Momento cover aqui do MegaZoom Dani Lima voltou Olha aqui Dani Lima rapaziada Se liga galera do MegaZoom aqui Quem fala é a Dani Lima Estamos aqui na Tardezinha do Gordinho Então se liga no que vem por aqui Então roda a vinheta É nós, bora Deixa eu experimentar as bonezinhas Agora Caramba Vem cá agora Não tem jeito qualquer baile de favela Eu to colo, vamos acalmar aqui Agora ele pega geral Tá tão feio que as meninas vão sentir até dó A energia ta boa, deixa eu brindar aqui Galera estamos aqui no Open Bar da Tardezinha Você chegou a que hora? 7 e meia Ou seja, perdeu duas horas de Open Bar Aqui no Open você vai tomar de tudo? Lá ele Lá ele Salve galera do MegaZoom Salve galera do canal Teve MegaZoom Mais Uma vez E hoje estamos aqui aonde, Samuel? Na Tardezinha do Gordinho Ricardo, qual a expectativa aqui pra hoje Aqui do evento? Olha, eu espero que tudo aconteça hoje A expectativa de hoje É positiva Ó véi, segura aí porque Mal começou o evento, já ta todo mundo ruim Claro, porque Open Bar é a Tardezinha do Corte É fenomenal mano Quais as atrações aqui hoje? A Cássio Paulino, a Audácia DJ Mesquita, DNV E o outro eu esqueci É culpa da Babylitz Meu Deus, como que eu esqueço DJ Blitz? Vai, vai tá aqui É sério? Tá brincando Tá louco E ai Mari, Mari não falou nada coitada Eu to no meu momento de silencio Só to apreciando o que ta geral beba do diabo Só isso É hoje que a Mari vai pegar alguém hoje Eu quero pegar alguém hoje Eu vou chamar uma pessoa aleatória Pra soltar viento aqui Chega ai Você vai soltar a vinheta aqui Se liga no que vem por ai Roda a vinheta que agora é nois É nois papai É muito nois É muito nois É muito nois Uma chupada sempre melhor não Não não, é family fame Fala isso de uma forma infantil Quero mamadeira Eu tô solteiro não tenho mais dona Eu vou voltar pra fazê-la Pega sempre que tá boladona Pega Terminei com ela Eu tô solteiro não tenho mais dona Eu vou deixar fazê-la Quando tá valendo, tá valendo A energia tá boa Deixa eu brindar aqui Deixa eu brindar aqui Eu vou fingir que eu não te conheço Que a galera que tá assistindo Pode ser que não te conhece Qual que é o seu nome? Caroline Toma seu nome? Eu adoro Galera, estamos aqui no open bar da tardezinha Já virou a noite Você chegou a que hora? Eu cheguei umas sete e pouca Sete e meia Ou seja, perdeu duas horas de open bar Não, nós vamos aproveitar agora Vamos começar agora? É, vamos virar a noite aqui Lutalo perguntou assim Isadora o que? Cerveja, adoro cerveja Cerveja Você, como é que tá seu coração? Fala pra mim Meu coração tá super mega e perfechado Caramba! Por que toda menina Quando a gente encontra na balada Sempre fala a mesma coisa E depois do final tá beijando a boca? Porque beijar na boca é diversão Não é nada sério Gostei! Essa eu vou guardar pra minha vida Gostei, gostei Você tá amando? Tá solteira? O que você tá fazendo? Ah, eu tô na pista amigo Tô ao fim de problema hoje Caramba! O Siri Se prepare Quem tiver desempregado Manda currículo Que ela vai dar trabalho hoje Fiquei quatro anos namorando amigo Sério? Aham, agora é só a B.O. agora Só problema daqui pra frente Já namorou na sua vida? Nunca Nunca? Por que você nunca namorou? Porque eu nunca encontrei alguém que eu possa intuir na minha vida de verdade Caramba, hein? O cara que conquistar o coração nessa menina vai casar Casar Você tem ex aqui hoje? Não, graças a Deus não Ah, que bacana Você namorou quantas vezes? Eu? Uma só amiga Eu sou tranquila Aham Vai beijar na boca hoje, né? Com certeza Eu vim pra isso Eu vim pra isso Você falou da diversão Vai beijar na boca hoje? Pensou demais A resposta Quem sabe no final do rolê? Aê Pra finalizar deixa o Instagram pra galera te seguir Carol Cardoso Carol com K, né? Com K Aê Deixa o Instagram pra galera te seguir Isa.parodrigues Um beijo Um beijo Tomo junto Tardezinha do Gordinho É aqui no Mega Zoom Meus amigos Meus amigos Aqui hoje só tem donzela Estou aqui com elas Fala o nome de vocês pra galera Pamela Letícia Relacionamento Solteira Casada Sempre fui solteira Aí a galera gosta e você? Solteira sempre também Tem Outra pergunta Já beijaram na boca hoje? Depende de quem tá perguntando Depende Depende Alguma preferência específica? A preferência é gatinho né? Morenos Gosto de Morenos Chama lá no Instagram Outra pergunta O que vocês vão aprontar aqui hoje? Depende Escondidinho né gente O que tinha de aprontar eu aprontei já Sério Não dá mais pra aprontar mais não Eu gostei dessa dupla Realmente Agora outra pergunta meninas Vão beber muito a ponto de sair carregadas? Ah isso é com certeza né? Isso é fato Verídico O arroba do Instagram de vocês? Arroba Pamela Underline Cristina 95 A mãe tá um Caralho não lembro véi Sério não lembro É Letícia Gonçalves Precisa lá Não sei não lembro mais Eu quero beber a ponto desse jeito Chegar nesse nível Não lembrar o arroba do meu Insta Vamos ver no fechamento Meus amigos Eu estou aqui pra falar Que nem todo cantor Comparece no evento Para se apresentar Eu vou deixar ela se apresentar Fala seu nome pra mim Sionara Marim Quem quiser seguir lá no Instagram É cantora Sionara Marim Tá aproveitando muita festa? Hoje eu vim pra curtir Ficou uma vontadezinha De subir nesse palco Apresentar pra galera? Sempre né Quem tá acostumado aí Trabalhar com a música A gente olha que tá lá em cima Como que anda a sua carreira? Rapaz Tá agitada Tá corrida A gente tá investindo muito Pra entregar o melhor Pra vocês Diferente dos iguais Agora eu vou te falar uma coisa Às vezes nem é o seu trabalho Mas sua beleza Eu acho que conquista todo mundo Será? Será? E olha só Muito obrigada viu Você é maravilhosa Vocês são maravilhosos E é isso galera A guri é boa A guri é boa Você tem quase cara de hétero top Tu não pô Você mora no BA ou não? BA pô BA Acertei Pô só vem curtir? Só curtir Bebim já eu tô Sério véi? Volcão Veio com mulheres? Veio solteiro? Solteiro, solteiro Você é DJ né pai? Geralmente o que as mulheres podem fazer pra conquistar DJs? Porque geralmente elas se apaixonam pelo amigo DJ É difícil Eu sou inamorável, imbejável, intransável Nossa senhora Aí se receba pai Receba Você tá com o kit de vestimenta Tá, tá O moleque é... Dá voltinha Dá voltinha Cê é duro É divo É divo É divo Vocês tão tudo no mesmo style aqui Esse kit aqui arrasa nas baladas? Com certeza né Tem que ter um próprio estilo né mano Esse bonezinho é do caralho Eu sou fã nesse bonezinho Espera aí Deixa eu experimentar ele Deixa eu experimentar esse bonezinho Agora Peça ele aqui Segura aqui Caramba Vem cá Agora Não tem jeito Qualquer baile de favela Eu tô colando Vamos com a Mari aqui ó Vamos fazer a mandala Agora ele pega geral Tá tão feio que as mulheres vão sentir até dó Aí agora eu vou lascar Gostei, gostei, gostei Eu vou usar isso na minha próxima caçada de mulheres Você veio solteiro no ano casado? Solteiro pô Geralmente vem Você sempre tem uma estratégia pra seguir Ou vai a procura de um milagre? Então mano A gente vem sempre pra curtir Tá ligado? Mulher é consequência Depende do rolê Pra se a gente gostar Acontece Tá ligado? Essa é um discurso bacana Daquele cara que sempre fica Se rolar aconteceu Mas na verdade Todo mundo vai na balada Esperando Beijando a boca Eu Você manifesta pra ver cantor? Eu não Eu também não Mas também né Brigadão Vamos curtir Tardezinha do Gordinho Aqui no Mega Zoom Bagdá Apresenta pra nós esse aí Joás, pô Putífero de Nova Venecia É o Putífero? Esse é o cara Mentira A gente namora Vocês namoram? Café com... Não Chips com Milão Você conhece? Mentira Você conhece Chips com Milão? Não, o que é? Aqui ó, com Milão Caralho Realmente, realmente Tá precisando da dieta Com Milão Você hoje Todo mundo que começa a namorar De uma engordadinha É com medo Tá comendo demais Na minha cara, véi Fica assim não Todo mundo que... Engordada E aí cara Como é que tá vindo? Como é que tá no rolê namorando? Vé, não tô namorando não É tudo mentira Tá fazendo eu passar vergonha? Vou fazer... Afim de negócio né Fazer o que? Ela também tá procurando alguém né Você não pegaria ela não? Pegaria, pô Mas é minha amiga Minha amiga Vocês tá ouvindo né? Então calma aí Vem cá, faz favor Então vamos rolar agora O selinho dos namorados É agora Vamo lá No 3 No 2 No 1 A gente tem vergonha, véi Eu tentei Eu tentei Tentei Tá bebendo tudo hoje? Tudo, tudo, tudo Hoje tá pra negócio? Pra negócio Na pista Afim de um amorzinho sincero Fazer um amorzinho sincero Ou um amor sincero? Os dois Os dois Que rolar rolou Caramba, você Você é putífero mesmo Viu? Não, não, não Meu coração tá carente Querendo alguém pra amar Tá ligado? Tudo fluido da melhor forma Você gosta de pegar várias e ir embora sozinho Ou pegar uma, duas e levar pra casa? Uma só e levar pra casa É dos mil É dos mil Tamo junto máquina É nóis Aproveita o rolê aí Viu? Boa sorte com a Loura Obrigado Valeu Tudo bom? Tudo bom? Você veio de rosa hoje Viu me apresentar Você veio a cor do romance Mas eu não quero Porque toda mulher fala que vem num rolê e não quer romance Acho que é por causa das recepções Você sofreu muito por amor Foram algumas, mas foram poucas Mas foram bastante pra mim Coração Coração Tá calejado Calejado, velho Ele não tá mais bobo Não, ele nem existe na minha vida mais Seu ex tá aqui? Não, graças a Deus Se você visse seu ex hoje beijando na sua frente O que você faria? Eu não ia tá nem porco me fudendo Você beijaria na frente dele? Não Porque ele ia tá beijando outro Eu ia fazer isso pra quê? Você tem que beijar na frente dele pra mostrar que você também não tá pra trás Não, 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 não Tá bom Eu ia ver e ia fazer isso Tá certo Aqui no Open você vai tomar de tudo Lá ela Não, não, não Lá ele Lá ele, lá ele Eu sou baiana, lá ele Tá valendo Vocês Vieram de qual caravana? Vieram da onde? Não vieram Santa Luzia Ô, essa mulher aqui ó É a maior barraqueira do Santa Luzia Sério? Ô, isso é a maior pegadora do mundo Caramba Pega pra caralho Esse aqui ó Maior barraqueiro de Nova Venecia Lá do Santa Luzia Caraca Ô, namorador Sério? Ô Gabriel, fala aí, fala aí Você é namorador, Gabriel? Não, eu sou o Piraeiro É o Piraeiro da Santa Luzia E aí galera, tá valendo, tá valendo Vejamos aqui uma repetente A gente encontrou ela na festa fantasia Ela tava de foadinha Isso aí, eu tava de anjinho Anjinho, cara Era sininho Era mentira dela A asa dela tava diferente Por que você decidiu de vir de foadinha? Não, é anjinho Anjinho? Cara, mas tá parecendo a Wendy Não, olha-me aqui ó Não, era anjinho Eu tava com a Aurela aqui ó E hoje você é bem fantasiada de quê? Eu não fui fantasiada de nada Só peguei uma roupa e vim Eu acho bem fantasiada e sim, hein? Essa mulher é muito bonitosa Eu sou apaixonada nela É o terror dos novinhos? Eu sou nada, sou nada Agora eu vou te falar Solteira, casada, namorando? Continuo solteira Nada mudou, nada mudou Nada mudou A pergunta é a seguinte O que o cara precisa pra te conquistar? Ele tem que ser gentil, bonito Não precisa não Mas tem que ser gentil e engraçado Soca fofo? Vamos na tardezinha Mesmo que você é repetente Deixa seu arroba do Instagram pra gente Gente, meu arroba continua Não, Luisa Barcelos É o mesmo de sempre Ela é charada o meu sobrenome É verdade, você é Barcelos também Sou Barcelos também É a conexão, gente É a família, né? A família Barcelos Família da putaria Mentira E aí, galera Tamo aqui agora com um quarteto da pesada que promete muito nessa festa Fala seu nome André Seu nome? Ana Júlia Seu nome? Jordão Pio Seu nome? Luanda Pergunta pra vocês Qual é o estado de alcoolismo nesse momento? 90% Tá baixo, tá baixo 50% 0% Vai precisar chamar o SAMU pra carregar vocês hoje? Hoje não faz não Não Não, hoje não Hoje não Eu soube aqui que tem uma galera tiktok Eu não vou nem apontar nomes Que eu acho muito feio Tiktok ele aqui Agora eu quero saber, vocês meninas fazem sucesso no tiktok também? Só Jordão Só Jordão Só Jordão É só o cara que brilha aqui agora Vocês já beijaram na boca hoje? Eu to off, eu to ficando com uma garota ai e to off Eu e Jordão é fiel a ficante Eles são casados, fiel a ficante, não pega ninguém Nós dois somos fiel a ficante Andrezinha é o que? O ficante de Ana Júlia sumiu Inclusive eu quero mandar um beijo pra minha mulher que tá lá na casa dela Nicole, a gente te ama Te amo Nicole Você fez meu amigo casar, porra Mais um coração, mais um coração Beijo Nicole Chega, chega Misericórdia, eu acho que vai dar ruim Vai dar péssimo Quando tá valendo, tá valendo Caramba, olha aqui Ele tá com o kit rolê Trajado de rag Trajado de rag, pô Caramba Olha aqui Tênisinho preto Bermudinha no style Camisa Qual o nome é? Como é que eu não vou? Raig, raig, raig Trajado de rag, pô Interessante Que que é isso? Que nome é esse? Significa o que? É a marca do rap, popular Marca do rap, o cara veio curtir aqui Ó, hoje tem sertanejo, tem funk e tem pagode, que loucura Loucura, pô, mas tem que chegar a paz do funk logo, né? É a melhor, né? Exatamente Tá bebendo cerveja, catuabinha, catuçaí, o que você tá bebendo? Cerveja, vodka, tô misturando tudo Qual que é o seu objetivo aqui hoje? Hoje é ficar doido, é o melhor que tem, né? Pegar ninguém não tá... Não, no zero a zero tá feio a situação Tá feio, tá feio? Caridade, procura um pretendente pra mim Tem que achar, ué Geralmente você pega alguém no rolê? Rapaz, de vez em quando acontece Milagres acontecem às vezes? Milagre de Deus Caramba, hoje você tá torcendo pro milagre? Eu tô torcendo a espada de um milagre Ei, não tem a capa Palmeiras Palmeiras, três vezes Tripsi-Corona profissional Tripsi-Corona sub-17 E Tripsi-Corona sub-15 Comando do Brasil, Palmeiras É base, Palmeiras, Brasil Segue Jesus Amém? Ah, rapaz Palmeiras, o melhor clube do Brasil Fidel Você na balada, Fidel O que tá acontecendo? Primeira vez que eu te vejo na balada A gente está aí um pouco, a gente gosta de um pagode É mesmo? Oito é pagodinho Tá curtindo Gosto de ver os amigos Você é com a patroa, não? Não tem patroa, não Tô desempregado Hoje, o cine que te aguarde Que hoje vai dar trabalho Não, eu tô tranquilo Tá tranquilo Que beleza Isso é que eu gosto Obrigado, meu filho Me chama pra aquele jogo lá Você é comentarista, hein? Comentarista da Leão TV, Fidel Acompanha aí Segue no Instagram Como é que é a Fidel? Fidel Carvalho O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras Tamo aqui com ela Que tá bebendo todos Bebendo o que, Carol? Cerveja Ai, meu cigarro Cerveja? Aham Tem uma vodka ali Tem uma catuça aí, cara Não tomo Deixa eu ver Deixa eu ver Do movimento aqui do rock Cantor não começa a cantar Daqui a pouco eu tô pegando O microfone da mão dele Você costuma cantar no microfone? Sim, senhor Já cantou no microfone da Megazum? Não Posso? Passa? Uou 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 E vem cá, e vem cá Como é que tá os boy as girl aqui no rock? Estou casada Muito bem casada Essa aliança é de que? De compromisso É de prata? É Toma aqui com o Toguro Não, Toguro caralho Toma aqui com o Toguro Em pleno 2022, porra Vem cá Olha aqui, eu quero só fazer uma pergunta a ela Tirar uma foto aqui É, uma foto sua Pra me mostrar o Papai Noel, o presente que eu quero de Natal Eu já tenho Toguro, vem cá Eu vou fazer o contrário Em pleno 2022 Ano de eleição, porra Ano da Copa do Mundo Porra, bagulho é doido, tá ligado? E essas minhas fazendo com doce Fazer o que, né? Se alguém quer, tem quem queira Você tá com quem aí, Toguro? Tô com todo mundo Faz o seguinte Essa daqui agora Pera aí, porra Pera aí Ó, fala Mano, se você arrumar alguém pra mim, eu te pago Agora A missão é arrumar pra mim Vou fazer o seguinte Vai, Toguro Vou trabalhar em outra pessoa O Toguro 2.0 ficou de passar uma cantada pra você Só por ser de amizade Fica tranquilo Amizade Vai lá, Toguro Manda a cantada Toguro 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 Não, viada Que não Ele falou que ia mandar cantada pra você Vai, Toguro Vai, Toguro Vai, Toguro Ó, gente Ele tá muito pra trás, Toguro A gente vai ter que trabalhar no tal Qual o teu nome? Luísa Ô, Luísa Você tá gostando dessa festa aqui? Tô, mano Tá amando? Ô, Luísa, faz o seguinte Passa o seu arroba ali pra câmera O pessoal Os gatinhos te seguem, vai Luísa Almeida Ô, Luísa, você namora? Não Não namora? Ô, gente Ô, Luísa Gente, segue a Luísa Ela não namora E... A invasão Ela não namora Siga muito ela Segue ela Aceite ela Arroba a Luísa A Luísa o quê? Luísa Almeida Sega a Luísa Almeida E, ó, vai te macetar, porra Galera, é o seguinte A nossa companheira Ana Júlia Ela vai ser repórter por um dia Ana Júlia Ana Luísa É o nome da menina? É a Ana Luísa Ela vai ser a nossa repórter por um dia Vai mandar bem? Sim Então é isso, galera Vamos acompanhar Vamos ver se vai fluir mesmo E aí, galera do Mega Zoom Eu sou a Ana Luísa E hoje eu vou ser repórter por um dia Hoje eu vou entrevistar Essas meninas aqui Qual o nome de vocês? Nájela Gisele Vocês estão gostando da festa? Com certeza! Vocês querem beijar quantos hoje, mais ou menos? Só meu agroboy Só dois Já tomaram uma doce de cachaça pra melhorar? Já tomei cinco doces Sim, 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 sim Olha, eu vou fazer um eu nunca aqui com elas, tá? Eu nunca fiquei com alguém aqui na festa Eu já Eu nunca fiquei com mais de cinco em um dia Eu já Eu nunca Mandei uma foto íntima pra alguém Eu não Eu nunca Eu nunca, Gisele Mandou assim, olha que ela Vai com seu peitinho Mandou, 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 mandou Mandou sim, mandou sim Deixa eu pensar Eu nunca talariquei uma amiga Eita Eu nunca Ela gosta de boy muito diferente de mim Ela gosta de homem feio Homem feio Homem feio Já me mandou seu rabo Você gosta de homem feio Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Tá na cara, né, Gisele Tá na cara, né, Gisele Você? E você já Ai, que delícia Último pra terminar Eu nunca usei Tinder Já usou Tinder Eu não Eu nunca Essas aí são santas, gente São santas Vocês são santas? Sim! Viu? Muito, muito santas, gente Nossa Senhora Olha lá ele Olha lá ele Você fudeu minha abertura Como não entendi? Acabou com minha abertura aqui, velho Mas deixei melhor, amigo Uma chupada sempre melhor, não? O canal é Femile e Femile Quem? O canal é Femile e Femile Falar isso de uma forma... Infantil Quero mamadeira Aee! É isso aí, oh! É isso aí! Vem cá Teve alguma que te... Que te chamou atenção? Bianca Quem? Bianca Bianca? Ela é bi É? Ela é bi Seri um selinho Vale, quer ver? Chama ele então! Iaca! Tá com vergonha! A gente sabe que no off acontece. Agora vem cá, a gente tá com os cara da quebrada aqui, os cara que tá aplicando tudo aqui. Não, sério, dá um close nos caras. Os caras tão trajados, olha as correntes dos caras, camisa de time. Agora uma pergunta, é disso que elas gostam? É certo! Elas amam, porra! Os caras... Os caras se garantem! E aí, já beijaram na boca hoje? Ah, nós não beijamos não, nós só transa. A gente só transa, pode ficar beijando não, faz mal. Vai pegar a barba, porra? Rapaz, por essa eu não esperava, eu juro pra vocês. Fala o nome de vocês pra galera. É, Lourinho do CHP. E aí, chocolate, segue lá no Instagram. Calma, calma. Vai ver que nós sempre mantém a postura, qualquer mídia, qualquer baile. É certo. Ela tá parando tudo, é aquilo mesmo. Curbucosa. Os caras são bravos, os caras são bravos. Ô, ô, fala comigo, vou trabalhar um pouquinho no cameraman, bora? Vou, vou, vou. Vou trabalhar no cameraman, que ele merece uma folga. Vamos lá, vamos aqui, ó. Ela. Vamos nela, chega aí. Qual o seu nome? Letícia. Letícia, só de quebra, assim, pra quebrar o seu clima. Passa o seu arroba, pra você ganhar o seguidor, tá ligado? Arroba, underline, Letícia B. Ô, Letícia, me fala só uma coisa. Por que as mulheres não chegam nos homens? Responde essa pergunta. Amigo, não sei. Vocês sabiam que você tem poder, né? Olhando assim, pode incluir o cameraman. Dá uma olhada no cameraman ali. Afasta a câmera pra cá um pouquinho. Vai pra baixo. Não, vai pra baixo. Você já viu o cameraman? Já olhou pra geral aí? Olha um cara só pra você chegar de quebra assim, só pra ver se vocês têm poder mesmo. Por quê? Qual chama a minha amiga? Oi? A minha amiga tem poder. Qual? Chama ela, chama ela. Amiga dela, vem cá. Vem cá. Ela não mora aí, não. Vem cá, você também. A gente vai trocar. Que bagunça, bagunçado. Ela, só essa daqui namora, não pode. Ô, vira pra câmera. Ela, por quê? Não, ela namora, não pode isso daqui. Eu preciso de alguém solteiro, sem aliança, né? A minha amiga sumiu, ela ficou com vergonha. Ô, gente, tá difícil hoje aqui. Eu tentei alguma coisa com a Letícia, com o nosso cameraman. Ô, gente, tá difícil. Essas meninas, elas respondem, mas elas não conseguem continuar o papo. Mas vamos tentar numa... Eu gostei dela. Será que ela vai continuar? Vamos tentar aqui. A gente vai trocar de entrevistador. Ela tá fugindo. Ela fugiu. Não tem como. Ô, gente, vamos chegar numa trilha mais devagar, mais de quebra. Galera, é o seguinte. Eu tô no meio do bar, oficial da festa. A galera aqui tá mil. Será que eu vou entrevistar alguém? Eu vou tentar chegar em alguém. Amigo, enquanto você trabalha, como é que tá o movimento aqui? Tá suando muito? Rapaz, tá um pouco turbulento, mas tá gostosinha. A festa tá bacana. Tá gostoso. Bom de trabalhar. Já te apaixonou em muita menina bonita que passou pela sua frente aqui hoje? Ah, tem muita mulher gata. Já até aconteceu de beijar aqui, mas... Batizou a bebida delas não, né? Não. Fala seu nome pra galera. Bleno Silva. É seu Instagram? E seu Instagram? Instagram é Bleno30. Serve a galera aí que tá ocupada aí agora. Vamos ver se as meninas me dão uma moral aqui agora. Meninas, vou falar com você aqui. O que você tá servindo pra galera aqui agora? Catuaba. Pretende bebezar todo mundo aqui hoje? Não. Namorando. É o seguinte, status de relacionamento. Namorando. Galera, é o seguinte. Norte, antes de chegar no bar, ele tá conquistado as meninas do bar. Eu acho que a maioria é comprometida. Mas fala aí, o drink tá bom? Tá. Me serve um pouquinho então. Capricha. Agora é o teste. Vamos ver se eu aprovo. Dá pra ficar ruim. Ela vai me deixar ruim aqui hoje. Fala arroba do seu Insta. Arroba Miami Moraes. 25. Você que é a garota do gelo? Eu sou a garota do gelo. Já deu gelo em alguém aqui hoje? Pretendo, pretendo. Namorando, solteira, casada? Senteira. Continuando. Se chegar um cara te lançar uma cantada aqui agora, se a cantada for boa, ele merece um beijo? Não, não. Hoje não. Profissional, né? É, isso aí. Falta profissional assim no nosso país. Fala aí. Qual o seu nome pra galera? Camila. Isso aí. Concluindo essa entrevista aqui no bar. Fala seu nome pro pessoal. Seu nome. Lara. Embebedou muita gente aqui hoje? Um pouco. Vai assumir o BO? Não. Eu acho que estão tentando fazer isso comigo hoje. Não deixa não. Não deixa não. Tá meio difícil. Tá muito bom isso aqui. Tá muito massa. Tá muito massa. Mais uma aqui, mais uma aqui. Fala seu nome pra galera. Yara. Você já conseguiu fazer alguém da PT aqui hoje? Ainda não. Ainda não. Então quer dizer que você pretende? É claro. Essa aí tá pra maldade. Eu não tô aqui à toa nesse bar, né? O bar tá pra isso, gente. É festa ou open bar. Esquece tudo. Vou beber mais um pouquinho. Eu acho que eu não vou conseguir fazer o encerramento hoje. Você tá bebendo o quê? Energético com vodka. Você tá muito querer encher ultimamente. Eu tô bêbada já. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não. O que você tá achando aqui do evento? Bom demais. Tá bem organizado? Tá. Segurança tá top? Os artistas tá mandando? Tá. Vem demais. Eu não terminei, né? Mas os novinho não tá, não. Ai, cadê os novinhos? Os novinho não tá chegando? Porra, velho, não tá, não. Não. Não, não. Vem cá, vem cá. O câmera vai chegar. Pode ser? Não, só pra ver se ele vai lançar uma cantada boa ou não. Tá, pode. Pode ser. Se a cantada for ruim, você esculache. Mas bota lá embaixo. Se for boa. Se for boa, você pensa. Se você vai ser solidário, dá um selinho ou não. Um selinho. Olá. Lança a melhor cantada. Capricho. Vamos lá então. 3, 2, 1. Você gosta de chocolate? Não. Você já beijou algum repórter na sua vida? Sabia que hoje é seu dia de sorte? Um selinho. Essa não falha nunca. Não falha nunca. Eu acho que não gravou. Não gravou. Vai de novo, vai de novo. Não gravou não. Tá bom. Tá bom. Sai. 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 Selinho de Fortaleza. Ele beija bem. Ufa! Pelo menos isso. Pelo menos o beijo é bom. Beija. Recomendação. Tá aí, né? Vem cá. Tem um... O pessoal flagrando ele aqui, ó. Será que ele vai beijar na boca hoje? Sei não, hein. Já beijou na boca hoje? Já. Beijo até agora se quiser. Vou procurar a pessoa agora. Bora. Quem? Quem? Vamos lá. Vem. Exclusivo. Olha só. Ele vai olhando. Vai procurando. Olhou pro lado, olhou pro outro. Admirou. Sentiu a testosterona. E tá aqui, ó. Procurando. Se beijar, eu pago... Eu pago um açaí pra ele. Eu pago um açaí. Se você conseguir beijar... Não, peraí. Agora, peraí. Eu pago um açaí pra você. Não, peraí. Valendo um açaí. Valendo um açaí. Boa noite. Tá de boa? Tô muito de boa, véi. Olha só. Eu apostei que se ele beijasse alguém, ele ia ganhar um açaí. Você pode colaborar pra ele ganhar um açaí? Infelizmente, eu vou ter que pagar agora o açaí pro Breno. Vou ter que pagar o açaí. Mas que foi um beijão. Foi top pra caralho. Na moral, ó. Esse aí vai passar na segunda tarde. É isso aí, ó. Eu sou fodado. Vocês estão aqui na festa. Rola muita fofoca dos caras mais bonitos. Com certeza. Ó, claro. Com certeza. Não pode faltar isso. A única coisa que não pode faltar é... É isso. E vocês pegam os caras mais bonitos? Com certeza, né? Porque a gente só é bonita. Ela não. Ela gosta de feio? Foda. Inclusive, o feio dela tá ali. Tá por aí. Cê gostaria? Cê gostaria de pegar o cara mais bonito dessa festa? Não. E eu? Quem sabe, né? Essa é boa. Vocês tem cara que é do BA. Ela é! Ela é! Do BA! Do BA! Lá da broca! Aqui! A roda é a roda! Ela é do BA! Tem lá no sobresol buraco do sábado! Do Bonfim! Do Bonfim! Ela gosta dos envolvidos! Oi? Cê gosta dos envolvidos! Não! Eu gosto dos novinhos! Envolvido não! Eu gosto do mais novo! Mais velho! Mais velho! Ela gosta de mim! Ela gosta de mim! Sim! Então beija na boca, essas duas! Não! Tem muito contatinho! Cê é lindo! Cê é lindo! Que não ouve, cara! Que não ouve! Que não ouve! A audiência adora beijo lésbico! Aham! Eu também ouve! Não o selim! Não posso! Não o selim! Aqui! Não ouve! Não ouve! Que não ouve! Que não ouve! Vem. Passe comigo! Mais tarde! Tá talvez! A gente espera as meia noite ali no magro. Não vou cobrar! Faz um pix! O que você acha dói? Faz um pix tal depois! Alguma de você já deu fora no tala? Já! Já já deu! É muito galinha, é muito galinha ele, né não? É, deu errado, deu errado. Eu acho que não só a gente, mas como quase todo mundo daqui. Deu errado. Como é que ele fez? Muito fácil. Ele é fácil demais. Não é não. É um fácil difícil. Prazer é difícil. É fácil, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. Tô errando uma. Eu nunca vi tanta mulher bonita como que eu vi hoje, cara. É bonita? É perfeita, ó. Aplica uma cantada nela. Se ela gostar, ela te beija. Se não, dá pra na cara. Ô meu filho, eu não tô... Eu sou exigente, hein? Tenho certeza. Eu sou joada. Ô, sabe que eu não tô cantada? É. Se ela gostar, beija. Se ela não gostar, dá pra na cara. Eu não tô preparado pra isso. Eu sou befeu ainda, gente. Eu nunca beijei na boca ainda, gente. Valeu, Selim. Mentira, mentira. Eu sei quem ele é. É não, é mentira. Só falta ela beijando a minha boca agora pra completar tudo. Dá uma cantada, porra. Dá uma cantada. Eu não sou boa em cantada, não, véi. Fala assim, eu não sou traficante, mas queria sua boca, vai. Pô, amor da minha vida, eu não sou traficante, mas eu queria beijar na sua boca. Hi Company, o que que é isso? E aí, como é que você tá? Tô bom demais, eu sei. Tamo aqui marcando presença nesse grandioso evento. Tá gostando? Porra, mulher pra caralho. Muita mina bonita. Falando em mulher, meu amigo gosta muito. Chega aí, Jamar. Você não, né? Eu adoro. O que é isso? Falando em mulher. Mentira, massa. Falando em mulher. Ô, gente, eu nunca vi tantos amores da minha vida nessa festa aqui, véi. É tanta princesa que eu tô doido, tô doido. Procura-se namoradas pra mim e pra ele. Aproveita que eu tô solteiro, gente. Ô. Homem de família, fiel, não sai de casa. Só fica em casa vendo Netflix. Eu sou pra casar, tá? Eu sou pra casar. Rapaz, se eu tivesse uma filha, com certeza eu ia casar com esses caras. Pelo amor de Deus, hein? Puta que pariu. Sou o time do Vitinho. Sou o time do Vitinho. Você se pega? O time do Vitinho. O quê? Você falou que é do time dele? Não, pô. Pra ele pegar as mulheres, ué. Quem pega a mais mulher, você ou isso? Ele, ele. Eu namoro. A escalação do nosso time é a seguinte. 0-0-11. Todo mundo no ataque. Rapaz, é todo mundo atacante brabo aqui, véi. Dá uma disputa boa desses dois aqui, tá? Aqui, ó. Apelão e Vitinho. Apelão e Vitinho. Ô, gente, calma aí. Me segue aí no Instagram. Augusto de Mulher. Eu madeira, apelão. E eu madeira, também. Ô, o famoso gostosão de Nova Veneça. Você viu que eu perdi a entrevista, né? Roubaram. Na mão armada a entrevista. Eu não trouxe o celular pra fazer entrevista, véi. Aprovado? Não. Tardezinha do Gordinho. Considerações finais. Ô, mano, isso aqui tá perfeito, véi. Melhor coisa que existiu em Nova Veneça é a Tardezinha do Gordinho. Vai pegar alguém? Descubra aí, até o final. Palpites, tá bom? Ei, fiquei sabendo aqui, ó. Notícias fresquinhas. Que vai ter festa, período de rodonto. TV Megazum vai tá marcando presença. É agora, hein? Eu adoro festa universitária. Ai, 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 ai. E ele aqui é só, fica aí do lado, só pra causar a boa imagem, né, pai? É, isso aí mesmo. Ele fala, ele fala. Galera, é o seguinte. Vejamos que a Tardezinha não é só coisa pra solteiro. É coisa pra casal também. Vou chegar aqui perto do nosso casal dançante. Fala seu nome. Bernardo. Fala seu nome. Bernardo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Oito meses. Oito meses. Vocês estão aproveitando bastante a festa? Com certeza, boa demais. Já dançaram muito hoje? Já, já fiquei mesmo, já voltei, tô de boa. Agora, pra ficar bonito, eu quero ver o beijinho do casal. O beijinho? O beijinho do casal. Só um, só um. Essa bolsa aqui é um pouco diferenciada. É a bolsa da sua mulher? É a bolsa dela. É verdade, então, que as mulheres compram as bolsas para os homens usarem? Com certeza, não é, amor? Com certeza. E eu acho que combinou com o look, hein? Com o ponto, não é? Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Eu lamento muito, mas a bolsa eu acho que combina mais com ele do que com você. Ficou bonita, né? Ficou bonita. Pra fechar, galera. Vocês têm perfil de casal? Não. Não. Então, deixa o arroba individual do Insta de vocês. Arroba Bebiral e arroba Fernanda Underline Valeagos. O cara tem tanta atitude e deixou nem a mina falar no microfone. Ela tem vergonha. O casal é formado assim. Um tem que falar pelo outro. E é isso, galera. Boa festa pra vocês. Aproveitem bastante e sigam o filme forte. Galera, galera. Estamos aqui com o nosso amigo. Fala seu nome pra gente. Heitor Zanetti Pereira. Segue lá no Instagram. Heitor Zanetti DJ. Meu amigo Heitor. Ele é futuro DJ. Fala pra gente qual a data do seu primeiro show. Dia 10 de dezembro. Lá no São Doutor, Boa Esperança, Espírito Santo. Pode chegar lá porque é nóis. Galera, geral, marcando presença. Dando a moral pro cara. Aproveitou muito hoje? Demais, demais da conta. E ainda não acabou. Tem muita coisa pra rolar ainda. Já beijou na boca? Não, porque eu namoro. Manda um recado pra namorada então que ela tá em casa. Beijo, meu amor. Obrigadão aí que você tá aqui, tá? Tô aqui valendo. É a segunda vez dela aqui no Mega Zoom. Primeira vez foi no Dex. Ah, foi mesmo. Agora ela tá lembrando. Nem ela tava lembrando. Você lembra que você falou no Dex? Eu lembro, mas dessa vez vai ser diferente. Você veio casada, namorando? Solteira. Ainda tá? E ele tá querendo você, né? Não sei. Meu filho, essa aqui é o amor da minha vida. Eu até caso com ela aqui agora. Pede ele em casamento, então. Aí a gente tem testemunha. Vamos celebrar agora o casamento, vai. Amor da minha vida, você aceita casar comigo? Claro. Caralho. Gostei. Eu vou passar a virada de ano de casal. Deu bom? Ela falou que vai passar a virada do ano comigo. Eu acho que é mentira. Como é que faz pra ficar igual aquele cara que tá atrás do câmera lá? Tem um cara vomitando ali atrás. Você gostaria de ficar assim? Eu queria tá mais ou menos daquele jeito ali, sem camisa. Eu queria tá igual ele. Querendo achar o amor da minha vida. Eu dou a procura também. É diferente não. Sua espera acabou. Prazer, talarico. Você, amor? 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 Você? Quer casar comigo? Meu nome é Tchau. Vamos beber nós dois juntos. Vamos beber nós dois juntos. Vamos beber nós dois juntos. Bora, 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 bora. Tá valendo. Ai, 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 Brasil. Saudade de você. Muito tempo nessa música. Muito tempo, muito. Muito tempo. Onde você estava esse tempo todo? Ah, eu tava vivendo, eu tava vivendo. Casou? Tô noiva. Agora eu pergunto pra você. Qual que é o presente que você quer ganhar no casamento? Queridos, eu espero que Samuca não volte no passado. Eu vou jogar o vídeo. Hoje eu quero máquina de passar... Máquina de quê? Passar roupa. Já tem, já lá no... Ferro de passar roupa. Ferro. Então, Samuca. Eu quero máquina de lavar, eu quero panela da Tramontina. Aquele vídeo tem quantos anos? Quatro a cinco anos. Caramba, mano. Há quatro anos atrás. Volta lá, volta lá, Samuca. Convidado, prestou. E vai também pro casamento. Eu quero é festa. Fechou? Nós estamos faltando uma madrinha e um padrinho ainda. Nós fechamos lá. Já tem já o presente, já. Vou te dar uma misteira. Você quer o quê? Uma misteira, um ferro. Um ferro. O ferro, quanto mais ferro, é melhor. O ferro, quanto mais ferro, é melhor. O que que tá acontecendo? Ela falou que quer de presente, casamento, um ferro de passar roupa. Presentou, né, pai? É o meu ferro, né? Com certeza, né? Ah, é? Rapaz, quanto tempo, hein, cara? Rapaz, a gente ficou meio afastado aqui da festa. Voltou pra balada agora? Não, voltou eu e minha mulher. Minha noiva. Minha noiva, voltamos agora. Casal nítico, vai pra balada junto. Demoramos, mas voltamos. Chegamos pra cama agora, velho. Samuel Caverna de hoje também não, hein, sumiu. Eu quero ir no casamento. O convite, o convite oficial. Samuel Mega Azul está convidado para o meu casamento. Dois dias de festa, na roça. Não é bom, não é bom. Pra finalizar, aquele beijinho maravilhoso. Você quer beijinho, você quer beijão. Beijão, beijão. Vem cá, meu beijo. Eita, caralho. Rapaz. Chega. Chega. Tchau, obrigado. É o Beat Série Gold. É assim que a gente vai finalizar a tardezinha do Gordinho. Puta que pariu. Aí, dança demais. Quando tá valendo, tá valendo. É isso aí, galera. Essa foi a tardezinha que virou a noitezinha do Gordinho aqui no cerimonial, meu Deus. Eu não tô aguentando mais nada. Olha, muito pique, muita bebida, muito drink. Eu já tô naquele pique. Agora eu quero curtir um pouquinho, Samuel. Rapaz, eu fui vítima do famoso banho de chuva. Não tô cheirosa. Sério mesmo, ó. Tô toda suja. Mas foi muito bom. Melhor foi o chuva que eu tomei na minha vida. E aí, Tarlon? Foi bom? Cara, top de linha. Organização top. O open batava top também. E se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e segue a gente no Instagram. Samuco, Kukaku, Kukaku, Skonze. MC Tarlon. Não me siga lá. Arroba a ta underline Mari. E arroba a ta dizendo gordinho. Muito obrigado pela sua audiência. E é nóis. Tchau, obrigado. Valeu.